Mas antes eu gostaria de falar, pegando um pouquinho do gancho ali, que você falou que muitas das vezes nós temos que ser sinceros, eu também usei de sinceridade quando eu fui entrar nessa casa atual onde eu estou, que é a Viação Elite de Volta Redonda. Eu, na verdade, já estava há um ano e dez meses na graça, já estava muito cansado, porque ficar fora de casa não é mole. E eu cheguei em casa de volta e falei assim, vou cadastrar uns currículos na internet. Entrei em vários sites, várias empresas de ônibus, caminhão, e encontrei o site do trabalheabrasil.com.br. Eu tenho um vídeo no canal, depois vocês podem procurar para assistir, falando sobre isso. É um site que trabalha como um cine, um balcão de empregos. Mas eu achava, João, que aquilo não funcionava. Parecia, vou cadastrar, mas não funciona. Ah, isso daí é balela, vou deixar isso para lá. Mas cadastrei. Você coloca todos os seus dados lá, documento, anexa o seu currículo, e lá no site do trabalheabrasil.com.br tem uma parte lá de busca. Você busca uma oportunidade de emprego usando a sua profissão, o nome do estado e da cidade onde você mora. Aí apareceu lá uma vaga para motorista em Volta Redonda, mas, porém, não aparece o nome da empresa. Mas cadastrei-se mesmo, né? Rapaz, passou uma semana, não é que me chega um e-mail enviado do Trabalhe Brasil, da Viação Elite para o meu e-mail. Você vê como é que são as coisas. Paguei a língua, né? Até então eu achava que o negócio não funcionava. Mas aí eu fiquei meio desanimado, sabe? Falei assim, ah, eu vou lá, eu estou só com um ano e oito, nove meses, de repente, lá na Viação Elite, lá, eles só vão me contratar acima de dois anos. É uma empresa grande, a melhor empresa de Volta Redonda. Eles não vão querer me contratar. Era para ter vindo aqui em Volta Redonda em uma sexta-feira. Olha o pensamento da pessoa, né? Acabei deixando para lá. Mas aí eu cheguei de folga no domingo, aí eu pensei bem, falei, sabe uma coisa? Eu nunca voltei na aviação graças, nunca dei atestado, mas amanhã eu vou voltar. Mas eu vou na Viação Elite. Cheguei na segunda-feira, por incrível que pareça, a doutora Marcia, que é a nossa psicóloga, ela só dá atendimento na terça-feira. E geralmente ela só vai na empresa terça-feira. Não tem como você encontrar ela outro dia. Então eu dei um tiro no escuro. Não é que ela estava lá em plena segunda-feira? Cheguei na portaria, me apresentei aqui, eu estou uniformizado, sou de uma empresa do Rio. E eu recebi um e-mail da empresa aqui para poder participar de um processo seletivo na sexta-feira. Mas eu não pude ver esse processo seletivo. A psicóloga ali está? Ah, está sim. Poxa, entregou, você dá uma ligadinha para lá, passa o meu nome para ela. Ela tem meu nome anotado aí, só para poder dar uma palavrinha com ela. O rapaz ligou, enfim, entrei para dentro. Aí ela me atendeu. Ela olhou, pegou meu currículo, estava lá no currículo lá, né? Motorista, viação graças, nenhuma avaria, nenhuma multa, carrega de média entre 500 e 550 passageiros por dia. Nenhum problema. Então ela já se interessou pela história. E olhou assim o endereço, mas você mora aqui em Volta Redonda? Ela mora em Volta Redonda. Mas por que você foi para o Rio de Janeiro? Olha, doutora, porque eu não tive uma oportunidade aqui na nossa região. E como eu quero muito ser motorista, eu desci para a cidade do Rio de Janeiro. E não tinha nenhuma experiência na época. Eu fui formado por essa casa. E eu sou muito agradecido. Pia São Graças, a senhora pode ver aí. E eu estou lá. Estou lá, roendo o osso lá. Mas você tem vontade de voltar? Falei, com certeza. Tenho vontade de voltar. E se a senhora me contratar aqui, só pode ter certeza. Você vai estar contratando um profissional exemplar, educado, que vai estar prontamente a atender toda e qualquer necessidade que a empresa vier a ter. Ela olhou para mim assim. Olha lá, hein? Eu vou te cobrar, hein? Mas aí tudo bem. Conversamos, né? Olha, Leandro. As vagas foram preenchidas na sexta-feira. Você deveria ter vindo aqui na sexta-feira. Mas aí você não veio. Mas para você não perder a viagem, vamos fazer o seguinte. Vai ali na aviação Agulhas Negras. Aqui em Volta Redonda tem duas empresas. Uma do lado da outra, né? A elite fica nos fundos da aviação Agulhas Negras. Mas são empresas diferentes. Vai ali na Agulhas Negras ali. Enquanto você vai caminhando para lá, eu já vou ligar para o instrutor para que ele possa te atender e te dar um teste. Beleza. Fui lá, fiz o teste. Passei no teste. Quando eu cheguei uniformizado lá, uniforme da graça, crachá verde, né? Você deve ter um, né? Crachá verde do Rio Card no peito, né? O cara já olhou para mim assim. Ah, você é profissional do Rio? O cara também morava aqui no Rio, mas hoje ele mora em Volta Redonda. O instrutor da aviação Agulhas Negras. Ah, não. Você já é profissional. Não precisa nem fazer teste, não. Vamos fazer o teste de prática. Eu vou até dormir no teste. Quando você terminar o teste, você pega e me acorda. Aí fiz o teste e passei. Ficava muito brincalhão, né? Até aí tudo bem. Aí voltei lá de novo no escritório dela e falei com ela. Doutor, eu fiz o teste lá. O instrutor, ele me aprovou. E agora, doutor, o que eu faço? Agora, Leandro, você volta para a cidade do Rio de Janeiro. Aí eu falei, ah, Jesus, vou lá de novo. Volta para a cidade do Rio de Janeiro e fica lá. Pode ficar em paz, com tranquilidade, que eu vou te ligar. Vai sair uma vaga na Agulhas Negras e eu vou te ligar. Poxa, para mim que estava querendo voltar a qualquer empresa, mas o meu coração batia mais forte pela elite. Aí tá. Assim eu desci e eu saí igual a você. Senti firmeza mesmo. Dessa vez, agora vai rolar. Já sou um funcionário da Agulhas Negras. Já estava garantido já essa coisa toda. A gente sai radiante, né, rapaz? Quando sai ciclo, com uma certeza. Não, ela me assinou. Pode ir em paz, pode ir na tranquilidade. Eu vou te ligar. Eu vou arrumar uma vaga para você na Agulhas Negras. Beleza. Aí estava trabalhando ali a 409, rapaz. Tijuca, Jardim Botânico. Eu estava passando debaixo daquele viaduto ali. Viaduto, não, do túnel. Para virar à direita, para poder pegar a Avenida Riachuelo. Parecer lá nos arcos da Lapa. Passar por debaixo dos arcos da Lapa. Glória, Botafogo. E subir naquilo tudo. Maitá. Até vazar lá perto dos estúdios Globo. E no Orto, no Jardim Botânico. Quando eu empiquei o carro para poder entrar na Riachuelo, me chega um novo e-mail da aviação elite. Aí o coração disparou de novo. Meu Jesus. Haja coração. Aí deu até de Galvão Bueno. Aí, no e-mail estava escrito assim. Leandro, surgiu uma vaga na elite. Deve ser alguém que deve ter dado ruim e foi selecionado na sexta-feira. Olha, saiu uma vaga na elite, mas para você poder entrar na elite, é necessário que você faça um novo teste. Há algum problema para você? Falei, não. Faça o teste. Quantos precisarem? Mas aí você vai ter que vir aqui em Volta Redonda. Qual o dia que você pode vir? Falei, doutora, amanhã mesmo. Isso respondendo ela é por e-mail, né? Amanhã mesmo. Não, mas amanhã dá, porque você vai ter que trabalhar. Você não pode faltar o seu trabalho. Quando você for. Falei, doutora, eu só fogo. Vão acompanhando o raciocínio. Vem como são as coisas e como Deus faz o milagre chegar na nossa vida. É como eu falei, cada um tem a sua história. Mas para... E aí, doutora, eu não tenho como ir durante a semana, a não ser faltando um dia aqui de trabalho. Eu fogo todo domingo. Mas domingo, vocês aí não dão atendimento. Para não falar que eu estou de folga no meio da semana, na semana que vem, isso era uma terça-feira, feriado de zumbi dos palmares aqui no estado do Rio de Janeiro. Para falar que eu não estou de folga durante a semana, terça-feira eu vou estar de folga. Mas só que terça-feira é um feriado estadual e vocês não vão poder dar atendimento. Então, era aí, então. Era aí. Nisso eu já estava chegando lá na Avenida São Clemente de Botafogo e o coração disparado. Disparado a mil. Não, gente, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que dar um jeito de ir lá fazer esse teste, ver se eu não me faltar. Aí você vê como é que Deus faz o milagre acontecer. Na aviação elite eu não conhecia ninguém. As amizades que eu tenho agora foram amizades construídas após a minha entrada. Ela me mandou o e-mail escrito da seguinte forma. Senhor Leandro, o seu teste está marcado para terça-feira, feriado de zumbi dos palmares, a uma e meia da tarde. O instrutor Lobato, que é esse rapaz que mandou aqui a mensagem que está querendo fazer uma live, que nós vamos fazer uma live com ele, pessoa muito importante da minha vida, foi o instrutor que aplicou o teste para mim lá na empresa. O instrutor Lobato vai estar à sua inteira disposição para te aplicar o teste. E aí? Exclusivamente para você. Exclusivamente para você. Não é bênção de Deus isso, rapaz? Então, Deus faz, gente. Basta apenas que você creia. Independente do seu crédulo religioso, basta apenas que você acredite e creia, porque milagres acontecem. Cheguei e fiz o teste com o Solobato. O Solobato me recebeu super bem. Virou um grande amigo. Enfim, hoje eu estou aí há um ano e nove meses na aviação LIT. Muito feliz, muito satisfeito. Estou cumprindo a promessa da doutora Márcia. Me ligam. Não tem dia, não tem hora, não tem horário, não tem linha. É linha leve, é linha pesada. Eu estou dentro. Antes de eu sair de folga, eu ligo para a escalante. Olha, estou saindo de folga. Mas qualquer coisa, qualquer help, me liga que eu estou chegando. Eu faço do serviço uma verdadeira festa, porque foi uma empresa que me abriu a porta para o meu retorno para a minha cidade natal. Então, eu estou muito agradecido. A Aviação Graças, que foi a minha primeira empresa, o meu pontapé inicial, e sou agradecido à Aviação LIT por estar fazendo isso na minha vida. Ter me trago de volta, de estar me profissionalizando cada vez mais. Como eu cresci como pessoa e como profissional dentro da Aviação LIT. Então, a gente tem que ter sempre o coração agradecido pela empresa que nos abre a porta.